Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um FLECKIN! Bom pessoal, o vlog de hoje é uma tag que tá rolando aí no Youtube faz algum tempo E eu decidi trazer pro canal também pra vocês Pra saberem um pouco mais sobre mim e tal Pra saberem um pouco mais sobre a minha vida, as coisas que aconteceram Coisas que eu nunca contei aqui no canal Mas que eu acho que, sei lá, vocês podem saber e tal E eu espero que vocês curtam, beleza? E é nóis, vamos lá O nome da tag é 50 fatos sobre mim No caso, eu preciso contar 50 coisas que aconteceram na minha vida que foram marcantes E eu separei 50 coisas aqui e eu acho que, sei lá, ficou legal, né? Primeira coisa é, eu nasci de cesárea, beleza? Eu nasci de cesárea Cesárea, pra quem não sabe, é aquele negócio que você nasce assim que Você abre a barriga da sua mãe e você é tirado pela barriga Não pela... Né? Segundo fato, o meu apelido quando eu era bebê era Bambam E não me pergun... Na verdade, pode me perguntar o porquê disso Porque eu sei que eu quebrava tudo, cara Tudo que davam na minha mão, tudo que me colocavam perto de mim Eu quebrava E aí me apelidaram de Bambam por causa daquele garotinho do Flintstones Que tem aquele troção atrás e tal E fica... Bum, bum, bum Quebrando tudo, entendeu? Aí eu era o Bambam Essa é a terceira Quando eu ficava bravo, eu batia com a cabeça no chão Que babaca! Que burro! Né? Tipo... Não saiu o episódio de Meninas Superpoderosas Tipo... Que, velho? Né? Eu acho que é por isso que eu sou um pouco otário hoje Que foram muitas pancadas na cabeça Muitas pancadas na cabeça E não foram só isso que aconteceu Tipo... Uma das vezes que eu bati a cabeça no chão Cortou a minha testa E eu tive que dar dois pontos... Três pontos, eu acho Assim, a minha cabeça sofreu muitas pancadas Vocês não tem noção A quinta coisa é que... Eu colocava a mão... A minha mão na boca da babá Tipo, a babá tava me segurando lá e tal Eu... O coração assim, ó Que idiota, né, velho? Quem faz isso? Vocês puderam ver que meus 50 fatos são coisas assim, bem... Né? Um dia, a babá, ela tava me segurando Tipo, ela tava segurando eu no colo e tal Essa mesma babá que eu colocava na boca, a mão e tal Ela tava me segurando no colo E aí, simplesmente, eu fiz um movimento assim Ela me soltou E eu caí do colo dela no chão E, novamente, eu cortei a cabeça É... Outra pancada na cabeça, certo? É... É um pouco crítico a gente pensar assim, né? A sétima coisa é que eu colocava a garrafa pet Na roda da bicicleta Pra fingir que era uma moto Eu não sei se hoje vocês fazem isso ainda Mas, na minha época, assim, o pessoal fazia Colocava uma garrafa pet Ou um copo descartável Atrás da roda E quando a roda batia Na garrafa pet Ou no copo descartável Fazia um barulho de... E a gente achava que tinha motor de moto e tal Era uma felicidade muito legal, cara Era muito legal fazer isso E aí tinha diversos métodos, né? Colocar garrafa pet Copo descartável Papelão Tinha tudo, né? Tinha tudo Menos o motor de moto, de verdade Minha oitava coisa é que no primeiro dia de aula Eu puxei o cabelo da minha professora Cheguei na aula e falei É esse cabelo que eu vou puxar Xinguei a professora Porque eu não queria ir pra aula Né? É uma coisa bem tensa Eu comecei a jogar futsal com 5 anos E tipo, eu sempre fui goleiro Não teve um treino que eu fiz jogando na linha Desde os meus 5 anos eu joguei no gol, cara E isso é muito massa Muito massa mesmo A minha décima coisa é que a minha primeira paquera Paquera, tipo, o primeiro rolinho assim Foi trocando adesivo de caderno Tá? Eu tinha 9 anos, cara Mas eu dava os adesivos do meu caderno pra ela E ela dava os adesivos do caderno pra mim E aí, tipo, a gente falava Uuuuh Quanta coisa Que química Ah, ela gostou daqueles adesivos Né? Nossa, muito otária Na verdade eu era criança, pô Vamos colaborar Vamos entender aí, né? Eu quebrei dois controles Jogando Street Fighter Sim, aí você me pergunta Como? Eu não conseguia passar de uma luta Aí eu peguei o controle E fiz assim, ó PÁ Quebrei um Aí eu não consegui de novo PÁ Quebrei outro Aí eu fiquei, tipo, 6 meses sem jogar Playstation 2 Por causa da minha idiotice Era o Playstation 1, se eu não me engano Meu primeiro cachorro Ele chamava Phobos 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 Não sei o porquê Mas ele chamava Phobos Décima terceira coisa É que eu tenho 18 anos Tá? Isso não é uma novidade Mas eu queria colocar isso Eu tenho 18 anos E eu não sei dirigir Nunca fiz teste pra dirigir Nem quero, tá? Porque eu não gosto, tá? Minha décima quarta coisa É que meu nome é Pedro Afonso Rezende Poço Pedro Afonso Rezende Poço Por isso que, né? A décima quinta coisa É que desde quando eu comecei a jogar futebol O meu sonho sempre foi ser jogador profissional Sempre Desde os... Não vou falar desde os meus 5 anos Mas desde quando eu comecei a disputar campeonato Essas coisas Era um sonho, assim, meu Eu largava tudo pra jogar futebol Tudo Qualquer coisa que eu tinha Se eu tivesse um jogo de futebol Eu largava Eu era fanático por futebol Vocês não tem noção Vocês não tem noção De como era o meu amor por futebol Além de futsal Eu joguei campo também Essa é a décima sexta coisa, né? Que algumas pessoas acham que eu só joguei futsal E tal Não, eu joguei campo também Durante 7 anos da minha vida E foi bem da hora, cara Eu só não consegui virar goleiro E jogar em times legais Porque... Por causa da minha altura Eu tinha 1,80 E os goleiros, eles pediam 1,90 e tal E aí ferrava um pouco, né? E essa foi uma das minhas maiores frustrações da minha vida Décima sétima coisa Me dedicava muito aos treinamentos Aos treinos E graças a isso Eu me destacava bastante, né? Porque eu treinava todos os dias Um tempão Muito tempo treinando Muito tempo treinando Treinava de manhã, à tarde, à noite Treinava demais A décima oitava coisa É que em um campeonato da Coca-Cola Tinham 535 times do Brasil inteiro E eu consegui ganhar o prêmio O troféu de melhor goleiro, cara Foi... Uou! Foi muito massa Eu tenho o troféu lá Acho que eu já mostrei em alguns vídeos É um troféu desse tamanho, assim Dourado Muito massa É o troféu mais legal que eu tenho E... Nossa, eu sinto muito orgulho disso Décima nona coisa É uma coisa que alguns de vocês já sabem Mas... Muitos não Eu tinha dois irmãos Eu tinha dois irmãos Eu tinha... Eu tenho o João E eu tinha o Gabriel E aí, quando eu tinha 12 anos Eu perdi o Gabriel Num assalto E aí foi bem complicado, cara Isso daí foi bem complicado Na minha vida Foi... Acho que... O momento mais triste Na minha vida inteira Sem comparações Foi bem difícil superar E tal Mas... Tudo bem Vigésima primeira coisa Na verdade, junto com a hora vigésima Isso que aconteceu Aumentou mais ainda A minha vontade De jogar futebol profissionalmente Porque o Gabriel Ele assistia os meus treinos Quando eu tinha 7, 8 anos 9 E aí me deu uma vontade maior De... Sei lá, cara Chegar nessa meta Entendeu? Mas tudo bem Vigésima primeira coisa Eu... Sempre tive bastante amigos Na escola Mas não porque eu era... Oh... Por causa do futebol mesmo E o futebol me abriu Muitas... Muitas amizades e tal E eu tenho amizade até hoje com o pessoal E isso eu agradeço pra caramba Ao futebol mesmo Porque eu jogava futebol no clube E no clube a maioria era do meu colégio e tal E a gente conversava e tal Era bem legal Vigésima segunda coisa Eu nunca quebrei nada do meu corpo Nada Nada, nada Mesmo jogando futebol Nunca quebrei nada Vigésima terceira Eu odeio bichos que voam Principalmente borboleta e barata Cara Mano Borboleta e barata Não tem como São coisas do capiroto É muito feio A barata A barata ela me arrepia Assim Ontem o Felipe Neto soltou um vídeo Que a gente teve que fugir de barata Então vai lá no canal dele e assiste Beleza? A gente ficou fugindo de uma barata Dois caras de mais de 18 anos Fugindo de uma barata É, a vida é assim Vigésima quarta É a coisa Eu fiquei em depressão Na Itália Por ficar sozinho e tal É Isso daí já vai ser uma outra coisa É... Ali embaixo Eu fui pra Itália Jogar futebol E lá eu fiquei em uma depressão do caramba Não queria sair da cama Porque tive diversos problemas lá Eu fiquei um mês sem internet Eu não conseguia conversar com os meus pais Era trágico, cara Eu morei com um italiano Então eu não conseguia falar com ninguém Não conseguia comer as coisas que eu queria Foi bem difícil Mas eu consegui superar isso E sabia que muitos Os inscritos que me ajudaram, cara Porque tipo Sério Eu... Eu pegava o meu celular E eu via as mensagens dos inscritos Porque o João me mandava foto E aí era muito... Nossa, foi bem legal essa época Também eu levei as cartas da BGS Na minha mala E aí eu sempre ficava lendo as cartas e tal E isso me ajudou pra caramba É por isso que eu dou muito valor A cartinha que vocês me dão em eventos É muito importante isso pra mim Vigésima quinta coisa Eu rouo unha Tipo, por isso que minha unha é um cotoco Meus dedos são cabeçudos Vigésima sexta Quando eu tinha 10 anos Eu falsifiquei a assinatura do meu pai Pra não tomar NFT NFT era não fez tarefa Eu não tinha feito tarefa Eu tentei falsificar a assinatura do meu pai Pra eu não tomar bronca, entendeu? Porque quando a gente não fazia tarefa Tinha que mostrar pro pai a agenda E ele tinha que assinar lá Como se ele estivesse ciente Aí eu não mostrei pro meu pai E tentei falsificar a assinatura Lógico que não deu certo Minha professora descobriu Ligaram pro meu pai E com 10 anos eu já quase Tomei suspensão do colete Vigésima sétima coisa Eu colava muito na escola Mas eu colava muito Principalmente primeiro, segundo e terceiro colegial Eu colei muito, cara E vocês não tem noção da minha cola Eu fingia passar mal No meio da sala de aula No meio da prova Pra ter que ir pra sala da diretora E lá não tinha ninguém E eu pegava meu celular E ficava procurando as respostas na internet Olha que legal Fingi já passar mal Porque eu tava embaixo do ar Fingi passar mal Porque eu tava com alergia Nossa, eu fingi muita coisa já Só pra pegar nota E graças a Deus Eu consegui passar de ano em todas as vezes Nunca fiquei de recuperação Nunca fiquei de prova final É, que legal Às vezes você precisa colar, né cara? Não é possível Vigésima oitava coisa Eu nunca imaginei Que iria fazer vídeo pro YouTube Nunca imaginei Sério Algumas pessoas vão acreditar nisso Mas eu nunca imaginei Vigésima nona coisa Eu nunca fui de ficar muito viciado em videogame Nunca fui, tipo Nossa Ficar, tipo, um dia inteiro jogando Por incrível que pareça Por isso que os pessoal falam Ah, você não é gamer E eu não discordo Eu não sou aquele gamer fanático Viciado Que sei todos os jogos Que sei todos os lançamentos e tal Não Eu gosto de jogar e gravar Eu gosto de me divertir jogando, entendeu? Então, é por isso É óbvio que tiveram alguns jogos que eu viciei Tipo, God of War Resident Evil Entre outros jogos Mas eu não era de ficar, tipo UAAA Né? É Eu nunca fui assim Esse foi um dos motivos de eu achar que eu não queria ser YouTuber Trigésima coisa Caraca, já estamos na trigésima Já quebrei os dois dentes da frente Esses dois aqui, ó Esses dois aqui eu já quebrei Um foi com uma raquete de ping pong Que tava na minha bolsa Eu fiquei girando assim Pegando no meu dente Quebrou A outra foi com remédio Eu fui espirrar aquela própolis na garganta Porque eu tava com dor de garganta Escapou da minha mão Eu Bati e quebrei o outro Não me pergunte como Mas Eu quebrei os dois Meus dentes da frente A trigésima primeira coisa Meus dentes da frente Esses dois Eles, tipo Eram assim, ó Era tipo um shorts, tá ligado? Eram shorts Cabria um tijolo Cabia Eu juro pra você que cabia esse lucky block Dentro do meu dente Era uma coisa bizarra Tem algumas fotos Aí E É muito feio, velho É muito feio Graças a Deus Criaram esse aparelho E logo logo Eu vou tirar essa desgranha também Que eu odeio Trigésima segunda coisa Eu sou totalmente persistente Tipo Muito persistente Eu só paro Tipo Do que eu tô tentando Se eu chegar Aonde eu quero Sério Não Não me tiram na cabeça Uma meta Ou Algum lugar que eu quero chegar Não me tiram Eu vou 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 Passo por tudo E eu tento chegar lá Entendeu? É bem da hora Trigésima terceira coisa O meu irmão O Gabriel Que eu falei pra você Ele era bom Em fazer malabarismo E aí Eu Eu tentava também Imitar ele Porque eu era mais novo que ele Eu tentava imitar o malabarismo Só que eu era muito bravo E aí Eu errava o malabarismo Daí um dia eu peguei Uma cadeira da minha mãe Folhada a ouro Eu não sabia que era folhada a ouro Mas Eu peguei a cadeira da minha mãe E fez o chão Bum Quebrei no chão Quebrou a perna dela Meu amigo Aí você nunca viu Um garoto tão assustado Eu coloquei O pé da cadeira Tipo Apoiei o pé da cadeira Aí beleza Eu não falei pra minha mãe Quando a minha mãe foi sentar Ela caiu Aí velho Aí minha mãe Mano Era minha mãe correndo atrás de mim E eu correndo E o caramba Resumindo Cai na trigésima Quarta coisa Eu apanhei Muito Por causa disso Muito Muito Trigésima quinta Eu sou muito alérgico E ansioso Muito Não sei se vocês reparam Nos vlogs Mas volta e meia Eu tô coçando o pescoço Isso Essa alergia aqui É estresse Tipo Quando eu tô muito ansioso Eu coço É um Sei lá É uma loucura que eu tenho Trigésima Sexta coisa Eu não gosto de nenhum tipo De legume E verdura Eu tenho horror de tomate Eu tenho horror de alface Eu juro pra você Que se tem um alface Do lado da minha mesa Eu afasto alface Porque eu não gosto De ter contato com alface É fobia De alface Fobia de tomate Já me dá até arrepio Eu juro pra vocês Vocês podem achar Que é meio boiola Mas não Não é E boiola gosta de tomate Né cara Alguns Eu sou muito Cara Eu tenho fobia Trigésima Sétima coisa Eu tive já um canal Antes do Resendível Que chamava Gamer Mestre E eu tive que parar Por falta de tempo Porque eu treinava Levava muito a sério futebol Naquela época Escola Essas coisas Atrapalhavam bastante Trigésima oitava Eu fiz xixi nas calças Com 14 anos No meio do clube Sim O clube que eu mostrei Ontem no vlog diário Eu tava no bar E eu tava tomando coca cola E a gente contou uma piada lá E aí eu não aguentei E fiz xixi Mas não foi um xixizinho Tipo eu encharquei o chão Encharquei o chão E o pior foi chegar no garçom E falar Ó Eu migei ele O cara chegou pra mim E falou assim Tava quentinho Aí eu saí correndo chorando É sério Eu juro por Deus Que eu saí correndo chorando Porque eu fiquei com uma vergonha Fenomenal Trigésima nona coisa Eu amava andar de bicicleta Com meu pai Tipo todo domingo de manhã A gente saia de casa Ele com a bicicleta dele Eu com a minha E a gente ia andar de bicicleta E cara Era muito legal Muito legal mesmo Sinto saudade pra caramba disso Quadrigésima coisa Minha série favorita É The Walking Dead Mas Eu amei muito Lost Né Então pra mim The Walking Dead e Lost Estão tipo Pau a pau Tá ligado Quadrigésima Primeira coisa De um modo geral Eu não gosto de bichos De animais Não gosto Tipo Se vem aquele cachorrinho Todo fofinho e tal Eu não gosto Porque eu acho que ele vai me morder O gato todo fofinho Eu acho que ele vai me arranhar Eu tenho síndrome de medo Quadrigésima coisa Eu já quebrei o braço E a perna de um amigo meu Jogando futebol Eu chutei a bola tão forte Eu sempre chutei a bola tão forte E aí eu chutei a bola tão forte Que ele foi pegar assim Ele foi pegar assim Aí o braço dele foi assim Pá Aí quebrou o braço dele E aí eu também Uma vez fui dividir com um amigo meu A gente dividiu e tal Aí quebrou três dedos do pé dele E o pé dele Foi bem da hora Bem da hora não Isso não foi legal Quadrigésima terceira coisa Eu sempre deixo as minhas coisas Pra última hora Sempre Só que eu sempre consigo fazer Por exemplo Se a minha viagem é às onze e meia Eu chego lá às onze e vinte e oito Mas eu consigo viajar Se por exemplo Eu tenho que adiantar quarenta vídeos Eu tenho um mês pra adiantar Eu sempre deixo pros últimos três dias Mas eu consigo adiantar É muito legal isso É Quadrigésima quarta coisa Eu fui ter o meu primeiro celular Com dezesseis anos Sério E eu sempre ia Por exemplo Se eu fosse em show Festa Essas coisas Eu sempre pedia O celular dos meus amigos emprestado E a minha mãe Ela já sabia disso E ela sempre tinha o número De todos os meus amigos Pra perguntar como eu tava No meio da festa Vocês sabem como que mãe é E ao invés dela me ligar Porque eu não tinha celular Ela ligava pro meu amigo Ela ligava pra ele Então como que o Pedro tá? Era bem bizarro É porque eu não sentia necessidade De usar celular Eu não era muito ligado Sem internet Essas coisas Quadrigésima quinta coisa Na minha adolescência Eu ia pra esse clube aí Eu ia pra escola Voltava À uma da tarde eu tava no clube E eu só saia às dez da noite Tipo todos os dias Todos os dias Sério Nossa É muita saudade dessas coisas Juro Muita saudade Quadrigésima sexta coisa Nunca gostei de andar descalço Sempre ando de meia Eu tô de meia agora Tô de meia Sempre ando de meia Ou de tênis Sei lá Não tenho costume Quadrigésima sexta coisa Eu não gosto de experimentar roupa Quando eu compro Uma prova disso É aquela roupa Que tá ali atrás Aquela roupa ali Minha mãe comprou hoje E ela pediu pra eu experimentar Eu não experimentei ainda E eu pretendo não experimentar Durante uns três, quatro dias A minha quadrigésima oitava coisa É que eu sou altamente carnívoro Eu adoro carne, cara E a carne que eu mais gosto É picanha Nossa, tipo Ai, que vontade de comer picanha agora, cara Nossa, sério Eu amo picanha Minha quadrigésima nona coisa É que eu tenho um amor imenso Pelos meus inscritos E eu não tô falando isso Ah, é porque eu quero fazer cena Não É porque eu, cara Eu considero vocês muito, 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 muito mesmo Porque, como eu disse Vocês já me ajudaram em momentos Bem complicados na minha vida Hoje, por exemplo Tem algumas coisas que me incomodam demais Tal Comentários idiotas Pessoas me enchendo o saco Isso algumas vezes me deixa muito triste Porque as pessoas comentam sem, tipo Sem mesmo saber nada sobre mim Sem mesmo me conhecer E ficam ouvindo coisas sobre mim E falando E reproduzindo mentiras Então As pessoas Vocês Os inscritos de verdade Me ajudam demais com isso Dizendo que gostam de mim Me defendendo E fazendo essas coisas Que são muito importantes pra mim Então, muito obrigado, cara Muito obrigado Vocês podem crer que eu gosto demais de vocês E, cara Se eu pudesse agradecer cada um pessoalmente Eu faria isso, com certeza E a minha quinquagésima coisa Meu número 50 É um negócio que vocês já sabem bastante Que eu tenho medo de avião, cara Eu não ando de avião Quando eu vou pra São Paulo Eu sempre vou de ônibus Agora a gente vai pra praia Eu vou de ônibus Não tem como mudar isso Eu morro de medo de avião Não sei porquê Mas, por outro lado Eu amo montanha-russa Tipo, eu adoro montanha-russa Eu gosto demais De sentir aquele friozinho na barriga Eu não sei o que eu tenho Mas, galera Essas foram as 50 coisas Acho que um pouquinho mais até Sobre mim Eu espero que eu tenha Esclarecido algumas coisas pra vocês E tal Né Coisas bem íntimas Minhas mesmo Que eu nunca tinha contado aqui no canal Então Se você curtiu o vídeo Deixa o like O favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos E lembrando que hoje vamos ter mais 4 ou 5 vídeos aí no canal Então fiquem ligados aí o dia inteiro aqui Porque estamos com muitos conteúdos legais pra vocês Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou e Tchau